Você sabe por que cinema, hotel, auditório, teatro, todos eles hoje em dia tem sistema de drywall, tanto na parede quanto no teto? Tem sistema de construção a ser revestindo todas as paredes, seja placa gelada de vidro, placa de madeira aperturada? É porque o nosso sistema tem altíssimo controle no desempenho acústico. O drywall, ele pode ter paredes que isolam desde 30 decibéis até paredes que isolam 80 decibéis. Imagina só isso, 80. É um desempenho tão alto, tão alto, tão alto que as pessoas não têm noção disso. É por isso que hoje empreendimentos e locais que demandam um excelente desempenho acústico e qualidade dos ambientes, principalmente em questão de som, eles utilizam o drywall como solução construtiva. Porque não é só uma questão, ah, essa placa, essa lã, essa banda acústica, não. A composição, todo o conjunto, ele te dá uma garantia, uma qualidade muito grande. E isso é o que as pessoas precisam. O investidor, ele precisa ter certeza que ele tá gastando aquele dinheiro e ele vai ter um produto de qualidade. E você acha que qualquer outro tipo de sistema, ele vai ter essa certeza? Deixa a dúvida aqui, né? Eu não vou nem responder. Deixa a dúvida aqui e aí você me conta, né? O que você acha que eles dizem? Porque é isso que eu tô te falando. Cinema, teatro, auditório, hotel, todos os locais que demandam altíssimo desempenho acústico. E que o dinheiro do investidor depende disso, eu te garanto. Eles optam pelo sistema construtivo de drywall, tanto pra parede quanto pra fogo. Então é muito importante você saber, entender como é que isso funciona. As camadas, os materiais, as composições, pra atender todas essas demandas. Fechou? Agora você vai ficar esperto. Fechou? 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 Obrigado.